Será que vai funcionar, mamãe? Eu acho que vai. Eu acho que quem acha que vai funcionar, tem que dar um like. Ah, é verdade. É verdade. Galerinha, antes de nós ligar aí, meto o dedo no like. Quem acha que vai conseguir, que o Pedro conseguiu fazer funcionar. Aí, a mamãe tá pedindo aí, ó. E se ele funcionar tudo certinho, você vai ter que também se inscrever no meu canal. Show de bola, hein, cara. É isso aí, cuidado. Vamos lá, só apertar os botõezinhos. Fala, galera. Beleza? Aqui é o pai do Pietro Natel. Tô aqui chegando já, tô descendo a escada, porque o Pietro tá lá fora me pentelhando que ia arrumar um ventilador que ele ganhou aí do amigo dentro da igreja. E aonde tá aí, Pietro? Aqui! Ixi! E esse ventilador aí? É. Qual é? É de pedestal. É um ventilador fenícia. Fenícia? Como que você sabe que é fenícia? Tá escrito na grade. Na grade? Mas é tudo quebrado, mano. Não, ele pode cair a qualquer momento. É, tô vendo, tô vendo. Tô vendo que vai cair. Tô vendo que vai cair já, já. E ele funciona? Não. Aqui, ó. Tá escrito aqui. Fenícia. É verdade, cara. Fenícia. Fenícia. Não é fenícia? É. Eu acho que não funciona, Pietro. Não, ele não funciona, mamãe. Ele disse que ele nem dá sinal nem nada. Ele só liga a luz. É, então coloca pra nós testar ali. Ó. Ele não dá... Eu testei ele. É. Não dá nem sinal. Hum. Ó. Liga a luz. A luz liga? Pera aí. A luz ele liga. Nem barulho faz. A luz liga. Nem treme. Vamos testar. Vamos abrir ele, Pietro. Vamos abrir. Cadê a chave? Corre buscar a chave. Corre buscar a chave, Pietro. Olha, gente. Agora meu pai, ele vai desmontar aqui o ventilador. Pai, esse pé dá pra arrumar? Carpe não. Esse já era. Se pelo menos a gente conseguir arrumar ele, eu acho que eu tenho dois pés sobrando lá atrás. Eu tenho um branco e eu tenho um pretinho que não é desse aqui. É um pretinho de britânia de pedestal. E, gente, eu percebi nesse ventilador que mesmo ele vindo todo destruído, ele é muito lisinho. Vê se vai funcionando. Olha isso aqui, gente. Olha como é que ele é lisinho. Eita. Tá caindo ali. Soltou. Pera, pera. Só os copinhos. Olha só, gente. O pé soltou. Nossa, como tá destruído esse pé. Tá certo isso aqui? Deixa eu ir. Ô, pai, deixa eu ir lá. Esse aqui. Badeira. Isso daí. Isso daí é fé. Não presta mais. Isso aqui dá pra dar pro vovô? Olha só como é que isso tá. Fica. Desliga, filho. Desliga. Eita. Tá caindo a chave aí, pai? Aham. Vamos ver como que tá aqui dentro, Pedro. Tá tudo certinho. Certinho, né? Todo ventilador que tá limpo e vem de uma pessoa que quase nunca usou ele, tá tudo certinho. É. Porque ele nunca desmontou esse ventilador. Ainda mais que ele disse que ele ganhou esse ventilador aí. De alguém, eu não lembro quem foi. Mas ele disse que ganhou esse ventilador e ele disse que não ia mais usar, né? Porque não tava funcionando do mesmo jeito. Daí ele quis me dar. E também o filho dele tem um canal lá. Galerinha, agora o meu pai, ele já cortou o fusível fora. E apesar que ele já tá aqui, ele tá aqui na garagem que eu guardo ele, né? Eu já tenho três fusíveis. Esse aqui é o fusivinho dele, ó. Um quadradinho. O papai, ele já trocou, já, é... Ele já, como eu posso dizer, juntou os dois fios do fusível. E agora ele tá montando o motor pra daí nós testar. Mas eu acho que ele vai funcionar. Galerinha, quem tá aí comigo dizendo que ele vai funcionar? Comenta aí. Ó. E esse ventilador... Comenta aí, parou. Cara, depois que nós consertamos o motor... Não é que consertou o motor, Pietro? Não sabemos, né, cara? É, mas não sabemos. Galerinha, vocês vão ter que ficar curioso em saber se nós vamos montar tudo aqui agora. Pra depois nós ver se vai funcionar esse motor aí, hein, Pietro? Será que vai funcionar? Por fato que nós não testamos, hein? É, nós testamos não. Mas vamos montar então, Pietro. Vamos lá? E vocês viram o pezinho que a gente fez? Ah, é verdade. Aquilo tá muito quebrado, né, Pietro? É. A A Atenece colocou aqui um pé. Adaptamos aqui, ó. É um pé de Britânia, esse aqui. Adaptamos, ficou topzera. Agora é só montar, Pietro. O papai prendeu aqui embaixo com os parafusos. É, tem que prender, senão vai cair, né? Esse pé aqui é de Britânia. Ah, é? De Britânia é daqueles bem pequenininhos. É pra deixar bonito. Deixar bonito, Pietro. Galera, agora o papai começou a montar o ventilador Fenícia, pai. Olha só, gente. E esse ventilador aqui é bonitão. Tem o modelo preto e o branco dele. O preto é o nosso, ó. Olha, gente, como é que é a capinha dele, ó. É atrás, é da outra cor, né? É, foi nisso. A hélice dele é diferenciada. Não, nunca vi uma hélice desse tipo. Diferenciada. Diferenciada? É. É esse fraquinho. Ele é 45 watts. É, ele é fortinho até, Pietro. Até que ele não é tão ruimzinho, né? É, ele é um pouquinho potente. É, ele é 45 watts. Às vezes, os 45 watts também é forte. É. Mas quero ver se vai funcionar, Pietro, esse motor aqui, cara. Eu tô meio apreensivo, Pietro. Eu também. Por causa que sempre é uma surpresa, né, pai? Ah. Sempre tem toda uma surpresa. Pode ser que não, pode ser que não funcione. Ou pode ser que não funcione, né? Pode ser que funcione, né, Polaco? Gente, agora o meu pai já montou ali, ó. Já ficou tudo certinho os botões. Agora nós vamos fechar e daí nós vamos começar pra montar as capinhas e o pedestal. E depois as gradinhas e a hélice, pronto. Olha só como é que tá ficando bonito, hein, pai? Top, hein, Pedro? Olha só. Top, Polaquinha. Nossa, olha que barulho de chuva, hein, pai? É, vai chover daqui a pouco. Ainda mais que eu vou encher minha piscina. Só que ainda bem que eu coloquei ela dentro da garagem, que ela tá aqui. Afinal das contas, ela tá aqui. Galerinha, esse ventilador é quase do meu tamanho. Olha isso aqui. O papai sentado dá o tamanho até o motor. O papai sentado. Alto, né, Pedro? É. Ficou legal, Pedro. Agora é com você, cara. É, agora é comigo. Essa parte aí é tudo com você agora, você que monta. Tá bom. Fechou? Fechado. Olha aí, galera, o meu mecânico agora já está montando a parte dele, hein? É? É. Aí eu só tô pensando se não funcionar, Pedro. A gente faz tudo esse trabalho, chega na hora e não funciona. Ainda mais que você sofreu nessa parte aqui. Ah, deu tudo errado. Queimamos a lâmpada, galera. É que ele quebrou o araminho que era grudado no capacitor e daí eu fiz uma gambiarrinha e a gambiarrinha não deu certo. É, você fez uma direta. É, eu fiz a direta e ela estorrou a lâmpada. É que tem que ter o capacitor para minimizar a quantidade de energia que manda para a lâmpada. Minimizar, Pedro. Ontem eu tirei essa palavra, né? Mas é minimizar. É, o capacitor segura um pouco, mas não tinha o que fazer. Tinha que soldar outro capacitorzinho lá, Pedro. E daí? E daí já era. Quando eu fiz uma direta, quando eu liguei, deu aquele estralo e queimei a lâmpada. Saiu muito a fumaça. Só foi a isca, a patuca e a lato. Sem chance de lâmpada, hein, Pedro? Cara, eu nem vi a faísca saindo. Ainda bem, né, cara? Só vi a fumaça. Eu nem escutei o estralo. É, ainda bem, né, cara? Eu só vi foi a fumaça. Tá difícil aí? Com branco o negócio. Tá difícil aí, Paulo? Tá difícil? Preciso de ajuda dos universitários? Olha, gente, aí, ó. O homem entende de montar o ventiladorzinho. Olha só que massa. Tá conseguindo? Tá difícil? É que tem esse fio aqui, bocozão. Que fio? Esse fio aqui, ó. Ai, ai, ai. Cara, não quer deixar? Não, ele não quer deixar. Ah, meu Deus do céu. O fio tá atrapalhando ele, galera. Sabe que é só dobrar o fio e dar certo, né, cara? Mas ele acha que o fio tá atrapalhando ele. É incrível. Encaixa, mano. Não caía. Viu como que é? Aí, pronto. Sofreu com o fio. O fio não chorou, não reclamou. Só você reclamou, né? Não entra. Não entra? Não quer entrar. É? Ah, meu Deus do céu. Não quer entrar, gente. Entrou. Entrou? Eu acho. Vamos prender ele, então. Pronto, agora... Olha aqui, ó. Ó. É, gente. Precisa de um cara bom. Aqui, mecânico top. Aí, ó. Aqui tá colocadinho, tudo certo? Sim. Foi eu que coloquei, né, cara? Cadê? Eu preciso da parte do centro. É? Cadê a paradinha? Será que não tá lá na gradinha? Cadê. Ah. É. Aí, ó. Esse aqui é o parafuso. Valeu. Galera, o que eu acho mais massa nesses importados é essa paradinha aqui, ó. Eles vêm com parafuso. Os brasileiros vêm tudo com trava, sabe? Não. E você vai tirar, solta, quebra. E também os antigos importados também tem uns importados. Os antigos também era assim. Agora, os de agora, olha, tudo com... Não. Os importados, eles parecem bons, mas os antigos são os melhores, por causa que eles são muito mais, como eu posso dizer, mais resistentes. É, reforçado. Tem muito mais parafuso do que parece. É, reforçado. Deu certo? Deu. Fechou. Agora é para terminar. Bora, galerinha, ó. Pronto. Vamos terminar o bichão. Tá ficando pronto, tá ficando pronto, galera. Olha aí, ó. O nosso fenício. É, olha aí, ó. Tá ficando pronto. Ixi, nossa. Consegue? Tá, então... É que... Olha o sofrimento, gente. Gente de Deus. O que você está fazendo? Caramba! Essa é uma técnica nova que você inventou? Uhum. Ai, Jesus. Olha o sofrimento, galera. Não é para o outro lado, gatão? Não. Tem certeza? É ou não? Uhum. Não? Não quer entrar. Não quer entrar? Sei. Agora só arruma. Tá fora. Aí, ó. Uma hora depois... Uh, parabéns. Aleluia. Conseguiu, galera? Depois de muito tempo... Sofrendo. O que está acontecendo, Dona? Está bom, assim. Olha, gente. Ficou firminho. Pronto, Pedro? Isso. A hélice. Pronto. Olha só que maravilha. Ele tem um pouquinho de trabalhinho. Você falou que era macio. Agora vamos ter que ligar ele. Sabe que vai funcionar? Eu acho que vai. É? E antes... E ali também... Antes ele não ligava. E agora ele... Aham. Você vai derrubar. Quer ver ele derrubar? Olha a distância, mano. Trai mais perto. Mas agora ficou, tipo... Estranho. Por causa que o pezinho fica... Mas o ventilador é gigante. Não entendi nada que você disse. É que o pezinho... Ele é muito pequeno. E o ventilador é gigante. Ah, o pé tem que ser grande? Tem. Não sei. Deixa eu... Não sei, galera. Olha aí. Será que vai funcionar, mamãe? Eu acho que vai. Eu acho que quem acha que vai funcionar... Tem que dar um like. Ah, é verdade. É verdade. Galerinha, antes de nós ligar aí... Meda o dedo no like. Quem acha que vai conseguir... Que o Pedro conseguiu fazer funcionar. Aí a mamãe tá pedindo aí, ó. E se ele funcionar tudo certinho... Você vai ter que também se inscrever no meu canal. Show de bola, hein, cara. Vamos lá. É isso aí. Cuidado. Vamos lá. Só... Só apertar os botõezinhos. O riquinho de suspensão. Vai, começa do 1, cara. Dá aí. Nossa, galera. Por isso que a gente não arruma o ventilador. Cadê o... Quem que te deu de presente o ventilador? O Renan. Aí, Renan. Aí, ó. Tá aí funcionando, hein. Vamos ver na 3. Olha. E é potente. E é potente, galerinha. Vamos pôr a capinha final, então. Coloca lá pra girar a cabeça. Pra ver se tá girando a cabeça. Nossa, ele é bem travadão. Ficou top, hein, Pilaco? É. Oxe. Ficou demais esse ventilador, cara. Feliz. É. Consegue. É só encaixar, cara. Eu tenho aqui, ó. A orelhinha pra encaixar aí, ó. Consegue? Consegue? Eu preciso de ajuda dos universitários. É pesado, né? É pesado. Quer que eu faça pra você? É melhor você fazer. Deixa o papai fazer pra você. Vamos lá, cara. É durmo mesmo, papai. Firminho, ó. Firminho, papai. Firminho. É muito firminho. Ô, pai. Caraca, que os a orelhinhas duraram, rapaz. Aí, ó. Fechou, palaquinho. Vamos testar agora? Você viu como é que ele é livrinho? É bonito também, cara. Se a gente colocar uma hélice... Uma hélice... Uma hélice... É, ele aguenta, Pietro. Porque ele é motor de 45 watts, cara. Ó, tá ligado? Olha aí, galera. Agora... Gira a cabeça pra nós ver se tá funcionando. Eu arrumei pra funcionar. Olha aí. Ih, o que aconteceu? Ih, Pietro. Ih, Pietro. Estragou bem na frente, cara. Ontem ele tava girando. Não, não, não. Você tá fazendo o que? Você vai arrancar, cara? Não, ele travou. Travou? Ele travou. Eita, desliga ali, cara. Ele travou aqui, ó. Ixi, nossa. Ele travou, ele não sobe mais. Será? Mas já é isso? Aperta pra baixo. Aí, ó. É só isso, cara. Aí, agora, liga de volta. Mas ele travou. Será? Você tá ligando ele na tomada, cara. Liga ali nos botãozinhos. Aí, viu? Pronto. Olha, ele sobe o negócio também. Ah, ele tá subindo? Que estranho. Não. Legal. Ele sobe, ó. Não, não bata, não. Aí. Esse aqui é o que você é. Aí, cara. É que você tá apertando errado. Entendeu? Olha lá. Apertei certo. Tudinho. Agora sim. Agora vai ficar girando a cabeça. É que você apertava pouquinho, mano. Tá vendo? Que você tem que apertar bastante o botãozinho. Eu tenho medo de quebrar. E pai, eu fiz uma gambiarra. Eu que fiz. Onde? Eu fiz uma gambiarra. Mas o que você é mais desliga no botãozinho, mano? Não tem os botãozinho? Que é? Ele não enche essa parte. Eu peguei o midmonde e coloquei. Ah, tinha... Tava sobrando em casa, né, cara? É, tem um monte. É aqui, ó. Ah, você tirou dessa peça aí? Eu tirei. É isso aí, galera. Aí, ó. O Pietro também é criador de conteúdo, hein? O bicho cria tudo. Tudo é ele que tem as ideias aqui pra arrumar. Arruma certinha. Precisa arrumar essa tomada também, que tá muito feia. Aí, Polaco, ó. Fechou, Polaco. Nossa, o Fenício está... Fenícia. Nunca vi uma marca Fenícia. Só essa. É isso aí. Falou, Pietro. Então, vou fazer. Tá, ó. E também eu quero agradecer o Renan. Que é ele que deu esse ventilador pra gente. Isso. Ele e o Celso, né, cara? O Celso, a Karine. Eles que deram esse ventilador pra nós. Aí, ó. Esse ventilador. Aí, ó. Funcionando. Ele veio quebrado. Nós arrumamos. Ó, arrumamos. Fizemos um pé. Vem com o pé tudo quebrado. Nós fizemos um pezinho pra ele. É um pé de ferro que era o dele. E agora é um pé de plástico. Então, falou, Pedro. Até o próximo vídeo. Então, falou. Galerinha, se você chegou aqui, deixa aquele like. Porra pra avaliar o vídeo. Também se inscreva no meu canal. E também compartilha nossos vídeos. Então, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau.